é aquelas canecas antigas esmaltadas que usam muito na roça vou estar adquirindo algumas para estar colocando alguns esses aqui que são os ganchinhos olá tudo bem quem lembra eu trabalhando nessa peça aqui ó que eu ia fazer dela uma floreira que depois eu desisti não vou transformar em floreira mais eu resolvi estar colocando ela perto do fogão além aqui para estar decorando indo lá na chaleira antiga aqui eu estou passando aqui o óleo mineral nela para deixar ela desta cor aqui ó que eu comecei a passar este óleo você encontra em farmácia você pode estar passando a sua tauba de carne lembrando que você você ainda não é inscrito no canal inscreva-se e deixa o sininho ativado para estar recebendo as caixões novos vídeos depois eu vou estar adquirindo algumas canecas é aquelas canecas antigas esmaltadas que usam muito na roça eu vou estar adquirindo algumas para estar colocando alguns esses aqui que são os ganchinhos de barato que eu pendurei aqui né vou estar mostrando para você aí e assim que estiver finalizado aqui ó e olha a diferença ficando aqui ó aqui é o natural dela tá se você quer saber o vídeo aí que que assistiu o vídeo anterior aí vai estar na descrição tá fazendo uma floreira o fogão além também tem todo o passo a passo e como você fazer ele tá do começo ao fim você não vai precisar tá comprando custo para você tá fazendo seu fogão aí não e a lenha tem um fogão além sem forno também tá para você que é um fogão mais simples tem eles tem eles tem um fogão aí também e esse aqui já é com forno e e e e tem tem uma playlist aí só com madeira só se visto feito com madeira aí você pode tá fazendo fazendo fazer talba de carne e curar com a talba de carne tá tem todo o passo a passo com você fazer a cura dela tá e tem outros também aí tá poltrona banco banco aí já terminei de passar o óleo e aí como ficou e aí e aqui voltar nesse e aí tá dividindo na chaleira né para colocar colher de madeira e aí tá colocando as colher algumas coisas né e depois eu vou estar adquirindo algumas outras né que só tem essa aqui e aí tem essas colher aqui já é de ferro antiga olha aqui e tá colocando aqui essa aqui também e essas colher de ferro aqui eu não tô usando elas eu não ainda não cheguei limpar elas né do jeito que eu comprei ela já deixei ela aqui nessa tiver poeira dela vou tá fazendo a restauração dela e aí eu vou tá mostrando para você aí eu restaurando ela e fazendo a limpeza dela aí se você gostou e aí desse conteúdo né pode tá se inscrever no canal aí também tá aí depois vou tá colocando mais e aí tá pegando alguns ganchinhos para estar pendurando algumas canecas aqui ó e aí como ficou depois de finalizada aí essa madeira aqui é alguns conhece ela com folha larga né e eu conheço ela com folha larga e folha de boldo né se você conhecer ela por outro nome aí pode tá deixando os comentários aí também tá e aí e olha aí esse banco aqui eu fiz e pode deixar perto do fogão aqui ó ó tem todo o passo a passo como você fazer ele e aí e aí e aí ó e aí e aí eu falo que as madeiras que eu usei e aí e aí até o próximo e aí